Olha pessoal, eu não ia comentar sobre isso de novo, se não fosse pela quantidade imensa de pessoas me falando com o exposed do Lusterflix, era muito pior. Que envolvia um negócio de serve no Discord, bagulho de pedô e mais um monte de coisa que jogaram lá no Twitter, numa thread completamente bizarra. Eu tive que cortar algumas coisas pra colocar aqui no vídeo, porque se eu mostrar isso no meu canal, sou eu que vou tomar um ban logo em seguida. Acontece que os ex-amigos do Lusterflix foram lá e deram um exposed nele em um vídeo aqui no YouTube, e os caras mostraram até que tinha apologia à Nazi. E lá no Twitter fizeram uma thread que envolve arte mais 18, que ele mostrava ou vendia pra menores de idade. O pessoal tá indo realmente muito firme nessas acusações contra esse cara. Antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui vai ser igual ao meu vídeo passado, vai ter a marcação de tempo aí, dividindo esse vídeo em duas partes. A primeira parte foi o exposed que fizerem vídeo, e a segunda foi o exposed que fizeram lá no Twitter. E eu tentei mostrar aqui o que eu consegui, porque se eu mostrar tudo o que tem lá, é o meu canal que cai na hora. E eu tenho que avisar vocês pra assistirem por sua conta e risco, e também se tiverem estômago, pra pelo menos tentar ver isso até o final. Porque acredite, é bem difícil. Doentio, absurdo, ilegal, imoral, antiético, anticristão... E o que eu e o Kenny temos a ver com isso? Cara, se vocês forem fazer um vídeo pra supor alguma coisa, por favor, pelo menos, façam algo com uma qualidade de som que seja minimamente assistível. Eu tô fazendo um puto de esforço pra poder entender o que vocês estão falando aqui. Eu entendo, acho que não deve ter sido proposital. O pôster, também conhecido como Inhê, era o líder de diversas comunidades do Amelo, que tanto ele quanto nós participavam. As acusações apresentadas nesse vídeo envolvem abuso de poder, ações de isofilia, conversas com dupla sem cheiro envolvendo menores, e em espama, ash, nsfw, family e jimaliropone, em chás predominados por criança. Entrando no perfil do Inhê, a gente tem uns desenhos e uns posts sobre uma comunidade. Um pouco cringe, pra ser sincero, mas nada de muito errado. Todo mundo é um pouquinho cringe aqui e ali. Mas no moral dele, tem um perfil. Perfil meio esquisitinho. Loira pedófila. Descobri aqui na edição que, por sinal, esse perfil era de um dos perfis extras do Inhê. Ou seja, Inhê era o Lúster. Ele tinha um perfil com o nome Loira Pedófila. O tag dela tem um símbolo nazi. Pra você que nunca usou amino, as tags do usuário é um negócio que só a DM ou o próprio líder da comunidade consegue dar pros outros. Ou seja, o cara tinha um perfil com o nome Loira Pedófila e um bagulho nazi. Essa galera que tá fazendo esse vídeo, eles têm que, muito assim, têm muita certeza do que eles estão levantando, porque apologia ao nazismo é crime. Primeiro de conversa, não tinha que ter sido jogado no YouTube. Tem que ser levado pra polícia pra ser investigado. O certo seria fazer isso. Você tem mesmo que decidir a sua tag. Você tem que pedir pra alguém colocar, ou essa pessoa coloca. Você tem que perguntar. Que é um bagulho bem esquisito. Só que não é nada lá muito incriminatório. Até porque muita pessoa antigamente... Como assim não é incriminatório, cara? Se o perfil é do cara, pelo que eu entendi aqui, vamos lá. O Inhê, que nem o cara falou aqui, o perfil é do Lúster. E aí, o nome é Loira Pedófila. De logo, o cara tem o símbolo nazista. Cara, beleza, né? Vamos ver. A questão não é piada com o símbolo nazista, sim. É apologia ao nazismo, que é crime. Uma coisa é você fazer uma piada. Tem um abismo entre uma piada e uma ofensa. E uma apologia ao regime que mais matou inocentes na história. Tem um abismo entre essas duas coisas. A mesma coisa de eu, sei lá, aparecer aqui com a camisa do... Eu não fiz bagulho que nem da Ju. Eu aparecer com a camisa do Hitler, com a logo da Swash, que falava, não, pera lá, pessoal. É piada. Agulho totalmente normal de fazer piada, mesmo sendo que não é. Mas piora. E piora bastante. Meu Deus. Indo pro chat principal da comunidade, a gente tem um link de um server de Discord feito pelo Inhê. Que não significa muita coisa, mas baseando-se de frames vazados de uma das servers do Inhê, pode ser estranho, mas... Talvez seja o mesmo server. A gente não tem conformação, porque o link do server foi esperado, então não tem como ver muito detalhes sobre. Mas o que dá de entender é que é o mesmo server. Imagens de humor negro e até uma outra conta do Inhê com conteúdo bem digestivo. Você vai pras mensagens privadas, o negócio piora um pouquinho mais. Em chats privados com o Ken, eles tinham mensagens que poderiam ser interpretadas como possuindo duplo sentimento. Lembrando que durante as mensagens... Vou fazer algo bem bom pra tu. A gente tinha 16 anos, enquanto o Ken tinha 11. E um amigo dele tinha conversas ainda mais sugestivas. Tava com saudade. Bora brincar, vou chamar você de boss. É, meu, acho que é azul. Nós não temos prints ou muitas provas das acusações do seguinte. Então, a nossa palavra é a única evidência. Meu mano, ele já... Aí vocês estão jogando num campo muito complicado. É a palavra de vocês contra a palavra dele. Não que a palavra dele tenha um peso ou valha alguma coisa. Porque hoje o cara, ele tá com a imagem manchada. Então, qualquer coisa que ele fale, o público não vai ficar do lado dele, não vai confiar nas coisas que ele tá falando. Só que vocês estão levantando uma bola muito perigosa. Eu não conheço esse pessoal. Não sei também a veracidade desses negócios. Já que eles deram o trabalho de fazer um vídeo e juntar todos esses prints, acredito eu que eles vão assumir a bronca caso dê alguma coisa ruim pra eles. É um negócio muito perigoso, cara. Vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Fez artes NSFW para menores, fez art gore e foi traída de diversos racionalmentos. E bateu uma palma a risopone e ainda criticou a comunidade tóxica. Pela que ele recebeu um post de um canal pequeno, que dizia que ele podia ser um zoófiro, e de ele ter feito desenhos adultos e outras coisas erradas. Uma dera, se não me engano, foi ter falado coisas inapropriadas antes dele faz 18 anos. Já fui próximo do ruster, e o cara é simplesmente um monstro, uma pessoa que sempre usava as pessoas de menor influência a próprio prazer, seja sexual ou para ganhar fama. Além de ser extremamente possessivo, se você começasse a recusar tais coisas dele, fingidos fascistas ou situações bizarras, ele começaria a se condenar e manchar sua imagem. O moleque é totalmente narcisista, tóxico e extremamente possessivo. Me arrependo de ter o conhecido. Foi na época que ele usava a comunidade de fã. Se isso aqui escalar, realmente, pelo que eu vi, eu acho que o Putônes deve estar sabendo disso aqui, que eu acho que ele comentou nesse vídeo. Se o cara realmente está envolvido com tudo isso, uma galera já tinha visto todas essas coisas. Eu só queria entender o porquê que tudo isso só veio a público agora. Por que que só estão falando disso agora? São grupos do Discord que, pelo que eu entendi aqui, grupos no Amino, que estavam públicos. Todo mundo estava vendo isso daqui, todo mundo viu o que ele estava fazendo. Do nada, revelaram só agora. O Nhan no Amino já levou três banimentos por postar imagens por no de Furry em outras comunidades do Amino. Então, o bagulho que ele fazia é que ele tinha umas contas reserva pra que se caso ele fosse banido de uma, ele pudesse continuar sendo líder das comunidades que ele já era líder antes. Uma coisa também é que ele tinha um grupo meio secreto ali, um grupo... Chate das loiras. Bate com aquele nick que ele tem, né? Que é a loira pedófila. Aquele ninho de gente da panelinha dele. Eu, por algum motivo, fazia parte. E o bagulho que acontecia nesse grupinho fechado? Sei não, hein, cara. Tomara que você não esteja dando a explode no cara só pra acabar livrando a sua pele, né? Deu ruim pro amigo de vocês, que tá sendo cancelado. É, faz sentido. O cara vai e tá sendo cancelado. E aí vão expor os grupos tudo. Aí o pessoal que tava próximo, meio que dá o expose pra tentar livrar o próprio rabo. Não tô falando que é isso também, pelo amor de Deus. Porque, de novo, se era um grupo público, todo mundo tava vendo e só agora o negócio veio à tona, por que que vocês, sei lá, não expuseram isso antes? Viram que vocês estavam no meio de tudo isso e aí precisam de uma expose do cara pra que aí sim vocês vazassem fora? ... deles era bastante invasão de comunidade. Que era, basicamente, eles se reuniam e invadiam comunidade aleatória no Amino. Um bagulho que, normalmente, seria bem de boa. Sabe, é uma zoaçãzinha aqui e ali. O real problema começa aqui. Na época, eu tinha entre 11 e 12 anos. E o Inher tinha chamado a gente pra invadir um server de Wi-Fi. Que é, basicamente, porno-furry. Ele levou uma criança de... Olha isso que esses caras tão fazendo. Crianças de 11, 12, 13 anos se envolvendo em bagulho porno, velho. Com outro cara lá doente que... Vai lá saber qual é a idade que esse cara tem. Por que que vocês tão... Meu Deus do céu, cara. Eu tô... Tá muito esquisito essa história. Parece muito que vocês tão dando expose nele pra livrar a própria barra de vocês pelas coisas que vocês eram envolvidos. Desculpa. Posso estar errado. Quero estar enganado. Mas é essa a impressão que eu tô tendo aqui. Um amigo do Nher que já fez NSFW de membros da comunidade juntos. Sabe o que eu quero dizer? E... Esses dois membros... Que vídeo difícil de assistir, puta merda. Membros também eram menor de idade. Ou seja, o cara, realmente, de fato, ele era envolvido com menor de idade com um bagulho pornô que era zoado. É isso. É um vídeo de quase 10 minutos... Quase 11 minutos, 10 e 36 segundos pra falar, ó, o cara mexia com um bagulho pornô, o cara... E era envolvido com criança. Eu só pergunto novamente. Por que, caralhos, vocês não expuseram isso antes? E como mencionado anteriormente, tags só podem ser adicionadas pelo pessoal chefe almo da parada. E eu, com meus 11, 12 anos, eu tinha umas tags meio esquisitas. Umas tags falando que eu era fofo. Loira, gayzão, sede, gay, meio fofinho, super fofo, fofinho. Um bagulho assim, adorável, um negócio assim, eu não lembro muito bem. E você tem que lembrar que eu tinha, tipo, 11, 12 anos, e esse pessoal tinha provavelmente uns 17. Não é desculpa, mano. Se você tinha 11, 12 anos, e esses caras, que no caso, talvez, devia ser seu Luster Flix, tinha 17, todos vocês são crianças. É óbvio, né? Ele, um pouquinho, uma consciência melhor do que a de vocês, mas... Por que que você estava nesse negócio, cara? Ah, era criança? Pô, essa criança não é desculpa, mano. É que vocês foram burros. E no seu canal do YouTube, o Nhe, ele costumava fazer umas animaçõezinhas. Uma animaçõezinha meio boba, aqui e ali. Só que uma coisa dessas animaçõezinhas dele, é que ele gostava de ficar shippando o pessoal da comunidade dele. E um desses shipps que ele fez em um vídeo, era... Eu. De novo. Com um cara que provavelmente era adulto. Se eu não me engano, na animação, eu era, tipo, casado com um cara, e eu tinha um filho com ele. Olha aí, que legal. Né? Que... Que legal isso aí. E... Há dois anos, ele apagou ou privou os vídeos dele. E um ano atrás, ele mudou o nome do canal dele. Pra... Lusterflix. Ou seja, depois de ele ter feito tudo isso, ser envolvido com todas essas coisas, ele mudou o nome do canal e tentou seguir outro rumo. É exatamente desse jeito que a gente sabe que o Luster e o Nhe são a mesma pessoa. Olha, eu vou ser muito sincero aqui. É uma história muito estranha. Eu recebi e-mails e comentários de gente falando, pô, esse Lusterflix é um cara estranho. Esse Lusterflix é um cara esquisito. Ele é envolvido com muita parada errada. E aí, beleza. Estoura o expose dele pra que aí sim, só assim, o pessoal exponha tudo que tá acontecendo. Se fosse algo que esse pessoal que tá falando agora realmente achasse que fosse errado desde o início, eles teriam mostrado isso pras pessoas o quanto antes. Mas não, precisou acontecer alguma coisa pra que aí sim esse pessoal, não, pera lá, agora eu acho que é válido acabar expondo o que aconteceu. É muito estranho. Não tem como eu não acabar pensando que vocês estão tentando limpar a barra de vocês. Vocês estão querendo pular fora do barco. Pelo amor de Deus, eu não quero que meu popular retear essa galerinha. Eu realmente não quero que seja isso. Eu quero estar errado. Mas pra mim, nas entrelinhas, é isso que acabou me parecendo. Pode ser que lá no começo eles não achassem que isso fosse errado, que eles não achassem que fosse zoado e que eles, sei lá, tinham vergonha. E agora que aconteceu tudo isso, aí eles acharam, não, realmente é válido acabar falando o que aconteceu. Se for isso, beleza, tudo bem. Ainda mais com o catred no Twitter que acabaram fazendo expondo outras coisas do Luster que ele, sei lá, tinha arte mais 18 que passava pra criança, que ele namorava um cara e que também mentia. Só que são prints que estão cortados, estão censurados. É difícil você acabar testando a veracidade daquelas coisas. O canal do cara tem 125 mil inscritos. Que beleza, uma coisa é o cara ter dado strike num canal pequeno e ter plagiado o conteúdo do cara. Outra coisa que é completamente diferente é o cara ser envolvido num bagulho que envolve uma criança de 11, 12, 13, 14 anos e conteúdo adulto. O negócio desse strike tá aqui. A outra parada tá aqui em cima. Então, é uma parada muito complicada. Então, vocês estão levando uma responsabilidade absurda pra frente. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui então no post que acabaram fazendo. Exposed gigantesco do Lusterflix. Ele vendia artes NSFW para uma menor de 14, 13 anos enquanto era de maior. Ai, que porra é essa, cara? Além do mais, ele também já fez gore. O mesmo gore que tinha sido mais aliviado, mas ainda era gore. Outras pessoas no server fazer um gore com o próprio sangue. Minha nossa senhora. Bem que os caras falavam que ele era tipo um... uma espécie de king do Discord 2.0. Ele também fazia venda de Robux e coisa do tipo. Tipo o cassino de Robux e roubava itens de outros no Roblox. Pô, mas aí os caras soltam um bagulho mó pequenininho que você não consegue ler absolutamente nada. Tem que abrir uma nova guia. Senhor recu nova ferramenta de conseguir Robux de graça. Já tentei ganhar 120 Robux. Não precisa botar senha. Pode confiar no DM. O que eu devo fazer é simplesmente bota seu nick no Roblox e comece a fazer quiz no site. Manda fazer. A Kef Cafetina duvida que o Luster seja brownie. Mas agora eu te mostro provas que ele era brownie. Fã de MLP. Necrofilia. Silva morreu. Caraca. Então a Kef é prova concreta que o Luster batia pra MLP que simplesmente fez um post sex sobre o Luster Down. Luster Down é igual um sexe de injetor. Que negócio estranho, mano. O cara tocava... É isso aqui que eu tô entendendo. O cara tocava uma punheta pra... Minha, nossa, cara. Algumas prints aleatórias também do Luster como Tracing, mas ele chamava seus fãs de hungry igual a tesão. Mais informações de términos e traições. O foda é que a rapaziada lá vai e joga todo esse tipo de coisa completamente gratuita no Twitter que faz com que você não entenda absolutamente nada do que tá acontecendo. Tem um monte de coisa avulsa aqui, mas esse não é um problema. Só pelo gênero feminino tava alguns dias vendo isso. Vi alguns pornôs e os gays estavam no meio e me deixando neutro. Fiquei pensando sobre isso e cada vez mais eu senti desconforto e senti atração por homens. Mais traições que o Luster dava nos namorados. Dessa vez ele percebeu que eu fiquei com raiva daí disse que não ia desistir da ideia. Provavelmente ele fez mesmo assim. Uma vez que eu fiquei sabendo dos prints de uma discussão que o Mock, vulgo filhinho dele, disse que ele tava em nove relacionamentos diferentes ao mesmo tempo. Mas aparentemente aquilo era só uma briga amistosa entre eles dois. Mas o gran finale vem agora. Detalhe, Luster podia sair flertando com quem aparecesse na frente dele. Mas ai de mim se eu fizesse isso. Fazer ERP é outra história. Mas a gente teve uma DR de novo. Ele disse que iria ser só com ele. E por pura burrice minha eu deixei isso pra lá. Porque eu de alguma forma amava aquele arrombado. Eu amava mesmo ele, tá ligado? Era só por isso que aturava as merdas daquele filho da puta. E aí um dia ele resolveu ir além. Ele me contou na cara de pau que queria fazer um trizal com dois amigos meus. E eu não tava incluso. Nossa, sim. Eu não sei qual que é a veracidade de todas essas informações de tudo que estão colocando aqui. Porque é muito estranho. E também muito bizarro. Tem tanta coisa desse cara e só agora tá vindo à tona. Parece que, sei lá, muita gente sabia de muita coisa mas ninguém falava nada. E aí quando aparece um momento oportuno aí todo mundo começou a falar alguma coisa. Mas o que pega é esse negócio. Ele vem de arte NSFW para uma menor de 14, 13 anos. É muito usado. Eu não sei o que dizer a respeito disso. Ainda mais com o vídeo de que estão falando que ele é pedô. De verdade eu não consigo saber o que esse cara vai responder e as explicações que ele vai ter que dar pra tudo isso aqui que tá saindo dele. Bem, de qualquer forma eu espero que vocês consigam provar tudo isso daqui que vocês estão realmente levantando pra cima. Se o Lusterflix for realmente esse maldito foi esse arrombado que estão falando que o cara pague por aquilo que ele fez. Então, acho que é isso. E claro, dá o like e se inscreve.